O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus, Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse, Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatá era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também a seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou, O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a Deus. Hoje, nesse Evangelho, nós nos deparamos com uma situação que o homem disse que Deus disse e Deus não disse. E por isso que cria toda essa problemática aqui em relação a essa questão do sábado. A essência da lei do sábado, que para nós é o domingo, graças a Deus, porque Jesus ressuscitou no domingo e por isso os primeiros cristãos começaram a celebrar esse dia, e isso ficou para nós como sendo o dia do Senhor e um dos mandamentos pelo qual nós não podemos, de maneira nenhuma, deixar de lado. A essência está no seguinte. Deus quer que os seus filhos reservem pelo menos um dia para ficar com Ele, para estar com Ele, para se dedicar inteiramente a Ele. No Antigo Testamento, esse dia ficou sendo como o sábado, porque fala que no sétimo dia Deus descansou, depois de ter criado a obra, a obra da criação. Para nós ficou no domingo. Então, isso precisa ficar bem claro para nós. O domingo é o dia do Senhor. Mas em momento nenhum Deus disse que no dia do Senhor não se deveria praticar a caridade. Isso já é invenção da interpretação da Torá. Interpretaram assim. Então, eles foram tão rigorosos porque eles queriam que realmente fosse levado a sério, que eles começaram a colocar algumas interpretações dentro daquilo do que Deus havia falado. Então, não se pode nada. Nada. Não se pode fazer nada, porque o dia é o dia do Senhor. eu vou até ficar sem comer, então. Então, ninguém vai comer nesse dia. E se tiver alguém necessitando de algo, eu não posso ir ajudar? não esqueçamos que Jesus, ele fala que os mandamentos eles se resumem em dois. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Agora, é interessante, né? Eu vou falar algo que vocês vão precisar interpretar para entender o que eu estou dizendo. A impressão que dá é que Deus ele coloca o amor a ele entre aspas em segundo lugar quando se trata de caridade. A impressão. Não estou dizendo que é isso. Só que quando nós praticamos a caridade, nós estamos dando o maior louvor, a maior adoração ao nosso Deus quando nós praticamos a caridade para com o próximo. Porque aí nós vamos vendo a importância de um ser humano diante de Deus. Na carta aos hebreus, lá no início, nesses dias, nós vimos, né? Que é o homem para que o Senhor possa lembrar tanto dele assim. Ele foi criado abaixo dos anjos e o Senhor eleva agora acima dos anjos. Quem é o homem ao ponto da segunda santíssima trindade vir à terra, vir a esse mundo, assumindo um corpo humano para dar a vida a esse ser humano? Ainda mais que pisou na bola, que ofendeu a Deus? Então, aqui está a importância. Então, aqui, no evangelho de hoje, está ali, né? Jesus, caminhando no meio dos trigais, estava ele com os apóstolos, com os discípulos, estavam com fome, então, eles pegaram. Deixa eu abrir um parêntese, né? Na lei mosaica, quando uma pessoa passava no meio dos trigais, mesmo pertencendo a outras pessoas, existia uma lei que dizia que eles poderiam, se tivessem com fome, comer, pegar o que estava ali para comer, só o necessário. Então, não se entendia como roubo, como furto, melhor dizendo. Por isso que a questão aqui não é que eles estavam num terreno, numa propriedade de uma outra pessoa e estavam comendo. A questão não é essa. Fecho parêntese, voltando. Então, Jesus agora está ali, estavam com fome, era sábado, dia de prestar o culto a Deus. E aí, eles com fome, eles começam a comer os fariseus. Em vez de pensar na questão de que eles estavam matando a fome, que não poderiam morrer de fome naquele dia, partiram somente para a questão de que o sábado é o dia do Senhor. Então, não tinha importância eles se livrar da fome para não morrer. O que tinha importância é que eles tinham que estar prestando o culto a Deus. E aí, Jesus cai em cima deles. Olha, eu não sei se vocês se lembram, mas lá no passado, quando Davi ele estava fugindo de Saúl, porque Saúl queria matá-lo, então ele passa lá no templo, o sacerdote Abiatá estava lá e ele com os soldados estavam com fome. E o sacerdote disse, ah, não temos nada para dar para vocês, a não ser o pão lá, que era o pão consagrado. bem, se vocês estão com fome, o que é que eu posso fazer? Então pegou o pão lá, aquele pão chamado da proposição e deu para eles comerem. Então Jesus agora joga nele dizendo assim, e aí, o sacerdote errou por ter dado de comer a Saúl ou a Davi? você vê que eles não falam mais nada, ficam quietinhos e aí, meus irmãos, temos que passar isso para nós, não é? A nossa vida de oração, a nossa vida com Deus, a nossa vida de oração, ela tem que nos levar também, não somente ao amor a Deus, mas o amor ao próximo, se você quer saber se uma pessoa ela tem realmente uma vida de oração concreta, é só observar como ela trata o próximo, é só ver, esse negócio você vê a pessoa lá, até levitando, nossa, aquele cumprimento da vida com Deus assim que é uma beleza, mas sai dali vira um tirano, não tem nada a ver, porque a nossa vida com Deus ela tem que gerar conversão interior, e a nossa vida com Deus tem que nos levar ao amor caridade, 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 se não, tem alguma coisa errada aí, vou começar a dar uns exemplos, porque é sempre bom dar uns exemplos para nós interpretarmos, para nós entendermos melhor o evangelho, uma vez, se fato aconteceu comigo também, veio um pessoal, uma pessoa recomendou uma família que disse que gostava muito de mim, que iriam ali conversar comigo a respeito de algumas coisas, e eu acabei aceitando, e aí essa família se olhava assim, eles assim, pelo menos demonstravam que tinha uma cara de piedade, assim, aquela aquela voz mansa, olha, tem umas pessoas que tem uma voz mansa, mas por dentro é um urso, viu, aquela voz mansinha, assim, toma cuidado também, não estou dizendo agora para você ficar colocando coisas na cabeça, e ali eu estava ali com aquela família, e aí eles disseram, olha padre, hoje nós levamos uma vida com Deus, assim, nós rezamos o terço em família e tal, mas nós não vamos na casa dos meus pais, porque os meus pais não levam uma vida com Deus, aí eu disse, o quê? Vocês não vão na casa dos seus pais, porque vocês levam uma vida com Deus? É, mas eles não participam da igreja, não, o quê? É por causa disso? É, padre, eles não participam, aí estavam lá os filhos, não é? Aí eu disse assim, vem cá, então você não vai na casa da sua mãe e do seu pai, porque eles não participam da igreja, isso significa que eles, esses filhos aqui, são netos e eles não vão na casa dos avós? Não, só quando eles se converterem. aí dentro de mim veio uma ira. Interpretem e entendam bem a ira, não é? Dizem, não, vocês estão errados. Quando é que, não, você tem que ir lá, será? não, eu não vou. Vai, vai sim. Olha, imagina, olha que falta de caridade. Os avós, vocês já viram como é que são os avós, não é? Eles têm um amor duplicado. Parece que o amor dos avós para com os filhos é diferente. imagine como aquela família estaria destruindo aqueles avós, matando aqueles avós, só porque eles se achavam os puros e imaculados, os santos. E agora não podem ir mais na casa, só quando se converterem. e se não se converterem, me diga, na Sagrada Escritura, aonde está escrito que você não pode frequentar a casa de um pecador, se Jesus foi na casa dos pecadores? Está vendo? É aquele amor sem discernimento. Eu entendi o que eles estavam falando, mas estava errado. Ah, eu dei uma neles, que se vieram me amando, saíram me odiando, mas não tem problema. E deixei questionados, eles tinham que sair questionados com aquela situação, não sei o que aconteceu depois, mas eu disse para aquela família que eles estavam errados, isso não é amor a Deus. por exemplo, existem profissões, bombeiro, polícia, médicos, a medicina, tudo. Eles, se no dia em que eles devem ir trabalhar, é o domingo, dia do Senhor, a igreja não interpreta como pecado, eles irem trabalhar não, porque é caridade, a gente está pegando fogo lá, não sei aonde, o cara, hoje eu não vou porque eu vou para a missa, hoje é o dia de eu rezar, falta de caridade, se o cara não for, é por isso que tem algumas profissões aí, que a nível de família, às vezes parece que não dá muito, nem para o sacramento do matrimônio, para aquela pessoa casar, coisa da minha cabeça, viu, não é lei de Deus não, porque a dedicação é tão grande que as pessoas vão ter que deixar a família para ter que fazer algo, porque a dedicação é muito grande, o amor ao próximo está acima também de qualquer coisa, nós aqui na comunidade, nós precisamos ter muito cuidado com as nossas práticas religiosas, e às vezes, eu estou falando em questão de caridade para com o próximo, eu não estou falando de coisas minhas, da minha cabeça, então nós precisamos tomar muito cuidado para eu não ficar muito naquilo que eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer as minhas rezas do texto e tudo mais, mas na hora que o outro precisa de mim, às vezes um doente na nossa casa, que precisa dos nossos cuidados, e eu dizer que não vou não porque agora eu tenho que rezar meu texto, é a caridade, reza em outro lugar e se não deu para rezar, porque você teve que ajudar na caridade aquela pessoa, não precisa ficar preocupado achando que pecou não, contra as nossas regras, ou até mesmo em relação aos mandamentos, fiquem em paz, agora é diferente, né, você deixar de rezar porque você vai assistir um filme, aí não dá, é? Aí está errado. Vamos ver bem as coisas, né? Você está indo para, eu me lembro que uma vez eu não participei de uma reunião do conselho que era muito importante porque quando eu estava indo e olha que eu tinha que estar naquela reunião e eu estava indo para aquela reunião mas na saída da minha casa de casa até o lugar que eu estava indo para reunião apareceu uma situação de uma pessoa que eu precisava ajudar naquele momento eu não podia aqui independe das interpretações que iam ter depois por eu não ter ido à reunião mas eu não fui porque eu tinha que resolver aquela situação era caridade o amor está acima o bem precisa ser feito senão aquela coisa meu Deus eu estou com Deus eu preciso agora eu tenho que fazer isso eu tenho que fazer aquilo abro parênteses não estou convidando você a uma vida de relaxado e relaxada no que diz referência as coisas de Deus fecha parênteses volta caridade o bem imagine a Rosiane que está aí com a filha dela aí a menina que agora depende o casal depende da criança quem manda em vocês dois agora é ela sabia disso vocês vivem em função dela é ela que manda ela que diz acorda pode dormir é assim imagina você não conseguiu fazer as suas coisas com Deus porque hoje a menina a criança foi exigente agora fica com o problema de conselhar eu preciso me confessar porque eu não rezei meu texto agora eu tenho que rezar eu tenho que ah porque não fica em paz a criança precisa ser amamentada a criança está chorando por isso que a vida do casal e muito mais a mãe quando a criança nasce muda muitas coisas muitas coisas acabam mudando e só entende quem é mãe e quem é pai solteiro não vai entender porque a vida está voltada agora para criança e isso é caridade ah não vou amamentar agora não porque eu preciso rezar o texto da misericórdia pelo amor de Deus aí tua filha morre e você rezou o texto da misericórdia que lindo você ganhou o céu agora critério sobriedade em todas as situações existem existem coisas que precisam ser bem interpretada para não se fazer o que os fariseus estavam fazendo com Jesus hoje é o dia do Senhor você está aí comendo com esses homens aí em vez de ter ido prestar contas a Deus aquele exemplo que muitas vezes eu dou sempre que eu eu vejo isso aqui eu me reporto a essa situação se isso vier a acontecer comigo imagina eu preciso e tenho que celebrar a missa principalmente no domingo a comunidade está lá me esperando a lei é que eu tenho que celebrar a missa mas vamos supor eu estou indo aqui numa comunidade próxima para celebrar a missa chega na estrada encontra uma pessoa caída no chão ou um acidente que aconteceu eu olho para um lado olho para o outro não tem ninguém a estrada está assim livre não tem nem só tem eu está voltando cinco minutos para dez minutos para chegar lá para celebrar a missa e os paroquianos o pessoal está me esperando não vai ter missa eu tenho que pegar aquela pessoa e levar e dar os primeiros socorros e telefonar e esperar e talvez eu chegue atrasado mesmo e se não tiver missa depois eu vou dizer olha gente eu sei que vocês me crucificaram na semana passada por eu não ter chegado aqui mas quero dizer para vocês que foi um ato de caridade que eu tive que fazer vocês ficaram sem eucaristia mesmo mas eu tive que dar assistência àquela pessoa a lei é para nos ajudar a não pecarmos e tudo mais é para isso a lei ela lê a lei nos ajuda mas a lei precisa ser interpretada em situações de momentos de caridade vou dar um outro exemplo e aqui eu termino uma vez eu fui chamado numa casa para atender a confissão de uma mulher e do esposo dela essa foi a primeira vez que eu me deparei com essa situação padre novo quando aquele seminarista aquele diácono se ordena sacerdote quando eles começam a vida pública vocês podem ver que muitas vezes quando eles estão pregando eles trazem tudo que coisas da teologia aquelas palavras difíceis e tudo o pessoal fica assim dizendo nossa ele falou bonito mas eu só não entendi o que ele quis dizer mas foi muito bonito aquela palavra lá ele falou lá uma palavra que eu não sei nem como mas era bonita aquela palavra parousia nossa palavra assim interessante mas eu não sei nada do que ele quis dizer então a gente chega lá só que os dois não eram casados não sendo casados na igreja não podiam receber os sacramentos e agora mas naquele dia eu atendi a confissão daquela mulher e atendi também a confissão daquele homem eu não sei se eu levei o viático acho que eu não levei não mas por que dois velhinhos o homem em cima da cama a mulher só vivia para cuidar daquele homem relação sexual não tinha mais e o problema de estar junto é isso é a relação sexual que não pode ter antes do casamento relação sexual os dois não estavam tendo mais e a mulher só vivia para cuidar daquele homem olha a lei a lei diz o que pessoas que não são casadas na igreja não podem receber os sacramentos até que resolva a situação e agora o padre novo tem que discernir e o discernimento estava em que o homem está em cima da cama os dois são idosos a mulher não eles não tem mais nada então atendi a confissão de uma confissão de outra e fui embora na maior tranquilidade aí eu brinquei com ela depois mas se ele melhorar cuidado nada de ter nada aí não tinham condições mais bem espero que vocês tenham entendido cuidado meus irmãos para que a lei não fique acima do ato de caridade que se deve fazer muito cuidado muito cuidado é sempre bom perguntar o que foi que aconteceu por exemplo às vezes essas reuniões que nós temos em casa formativas e nós temos que estar lá mesmo para participar da formação que é necessária e de repente um membro faltou aí pronto o formador quando a pessoa chega já está com aquela cara querendo fulminar a pessoa porque ele não estava na reunião e nem ouve a pessoa a primeira coisa que tem que fazer é isso o que foi que aconteceu por que você faltou olha eu estava vindo ali de repente uma irmã um irmão caiu no chão tive que levar tive que dar assistência eu estava até querendo participar da reunião da formação mesmo mas infelizmente não deu para eu participar por causa disso oh que bom a sua reunião foi aquele ato de caridade que você fez eu estou assim admirado não sabia que você era assim louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa mãe Maria Santíssima